É isso aí amiguinho, o Radar Show Livre começa agora, eu estou aqui na Expo Music 2012, entre o céu e o inverno, e eu não sei qual deles eu vou escolher. Aí, rapaziada, legal, bacana. Esse é o Zé Luiz, é o melhor baixista que encontra-se aqui, nesse espaço entre nós dois. É meu amigo, você está vendo? Realmente meu amigo. Tem novidade desse ano na meteora? Oh, rapaz, nós estamos com umas coisas muito bacanas, muito legais. Olha o nome do Amp, ó, i Amp Connection. E ele tem uma Guitar Interface, onde você pode colocar iPod, iPhone e o iPad. Nossa, que legal isso. Isso, e através disso, os garotos baixam os programas lá, com todos os efeitos que você imaginar, através dele você passa e faz um puta som. Isso é obrigado, hein, velho. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez. Mais um ano, né? Todo ano. Com vocês aqui. Olha que legal. Muito obrigado, um abração legal demais. É isso aí, Zé Luiz Ferreira da Meteoro aqui no Radar Show Livre. Caramba! Jonathan! E aí, galera, beleza? Como é que você desenvolveu essa técnica sua aí? Cara, foi meio que de surpresa, assim. Um sonho e, de repente, inesperado. E eu acredito que foi projeto de Deus. É a forma que eu penso. É, tocar com o pé, assim, foi uma maneira de não ficar sem tocar, né? Eu amo música e eu vivo pra música, então... Que legal, parabéns, hein, velho. Pô, valeu mesmo, valeu mesmo. Tira um som pra nós aí, vai. Vocês estão aqui no stand da Tajima. O que que vocês estão fazendo aqui? Explica pra gente aqui. Começa lá. Não, na verdade é o seguinte. A gente faz parte da Tajima. A gente é do grupo Tajima. Somos parceiros já de longa data, né, Sergião? E é uma turma que reúne os melhores maus elementos. E você, Serginho, mesma coisa? Mesma coisa, mas hoje eu tô, assim, feliz que eu tô lançando minha primeira guitarra assinatura, né? Porque eu tenho uma banda que chama 3HD, desenho é meu. E virou uma puta guitarra que eu vou usar agora direto, né? Ah, rapaz, obrigado, hein, meu. E tem a Crianova aqui, ó. Fica perto deles pra você aprender alguma coisa, tá bom? Acabei de falar com essa raça de músicos aqui, ó. Sérgio Reitz, Arthur Maia e Jonathan Bastos. Qual que é as suas novidades da Pride esse ano aqui? As baterias, DW, todo baterista sonha ter uma DW. Tô ouvindo aqui o povo fazendo barulho aí. O que eles tão fazendo lá, Mauro? Ele tá fazendo a demonstração de um Chaos Pad, que é um produto pra DJ, que é muito legal. Mauro Martins da Pride aqui no Radar Show Livre. O que ele tá fazendo barulho aí? O que é isso?